E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Você confia na sua mente, não tem bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô ponelióide, enquanto você acha que tá com a bagunça. Você sabe qual fita vai vai sentir, então Zona Norte voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Venho nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com fé do que é da Zona Norte, aí meu mano o Nel te arregaça. Você é da Zona Sul que é muito mais forte, vai pra Zona Sul vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer. Até agora você não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer. Você vai dinheiro, o bagulho acontece porque você é codro e no fim das contas lá pra Zona Norte do Rio você não volta. Só volta um post e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você bota um marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão. Basta ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada. Você sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo. Vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. E aí, satisfação. O baile é pesado, independente dos adversários. Nós não é brecado. É dessa forma, nós rimamos mesmo sem hype. Foda-se a polícia, nós rimamos sem mais. Foda-se a polícia. Você quer pagar de louco na ira vacilação? O nome não é prado, mas também não é magrão. Oh, 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 oh. Aê, aê. Três, dois, um. Tá suave, a arma não segura no peito, meu mano. Só que agora eu vou te mostrando o que é essência. Se eles vim com arma é porque quer matar a cultura. E se nós tá de pé é porque nós é resistência. Oh, 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 oh. Aham, 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 aham. Três, dois, um. Isso é tipo um jogo. Em mim, todo mundo aposta. Eu acho que foi diferente a sua proposta. Você não entendeu que eu vou mandar resposta. Não mata no peito. Só essa postura é só facada nas costas. Nada a ver. Comédia, cala sua boca. Nós é a rua. Eu falo só por minha vida. Cada um tem a sua. Nós é a cultura e tá de pé, gordão. Você é zica, mas seu parceiro não é. Nós é resistência. Nós tem as autoestimas. Os policia trabalham enquanto a gente rima. Nós é resistência sim, mas vamos além. A escada é muito grande. Ninguém precisa derrubar ninguém. Oh, 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 oh. Ninguém precisa derrubar ninguém. Mas dessa eu fui ligeiro. Eu só tô devolvendo o que eles fizeram o primeiro. Oh, 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 oh. Eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias que eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final? A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aí. Você não entendeu? Por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo correndo na sua barriga. Realmente cê tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E eu tô na resposta pra você. Tá ligado, meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você é a luta do meu na contramão. Mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Vai! Pois eu não sabia bem que eu tô ganhando e sem frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista. Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito. Demorou, parceiro? Mas cê tá ligado que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse. Vai perder pra mim porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem a vida do 37. Vem geral, vem geral, vem geral. Mas aí, cuzão, você é tão em choque que mesmo sem correr cê já ia piando. Tá vendo? Se perguntando. Caralho, o que que ele faz? Aí, cuzão, eu paro e penso no que eu falo. Eu não sou que nem você que se acha eficaz. Porque vim metralhando e falando bolão, achando que é o rua. Aí, gordão, cê é da hora. Mas olha esse pau no cu, ele acha que ele tem postura. Demorou. Ô, parceiro, no improvisado cê tá contra o cara e disse que eu sou da hora. Então pede o terceiro e chama o Prado. Aí, você tá metendo louco. Essa que é sua estratégia? Pra falar que eu sou da hora. Cê quer vir e tira o cara de comédia? Por que que o cara é comédia? Cê tá falando isso pra plateia? Aqui é rima contra rima. Postura em postura. Cê vai pras ideias. Cê não navega, mano, cê é feio ou não flaga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos botar mais umas rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Nego se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Cê não pra mais. Se você quer 100%, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rindo mais do mais que você. Se tá ligado. A luz da praia que tá. Tá ligado, que dá bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto querer, eu te lala. Vai se bater tudo, meu mano. Nós não vai parar essa ideia. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara, vai voar o peiro na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi. De todos os versos, você só forjou. Cê pega a mojinha, tem 30, cê se desculpa. Aí, mano. Saco. Cê pega a mojinha, tem 30, cê se desculpa. Agora acelerando, sabe que a certeza eu sou um trem. Só deita no chão, pra ver se você acertou o ponte de lanho também. Só rindo a rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falando ainda pesada. E infelizmente, tu nunca ousasse a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo. Sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé. Fichado em improviso. E com a minha fé grande, eu aprendi a mover montanha. Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não preencho pra ninguém. Eu nem tinha falado que eu ia bater em você. Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que a da bica nele. Se a carabuza serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimas pra minha dupla e que eu consegui também Olha mano que bagulho todo, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu, vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta Me pute de sandália, só que meu peixe é da estrada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Sem falar que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio que vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira, olha o que ele fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma flaude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então quero ser trans, o sol Tô falando papo reto, não te atopei, eu sou puzão Apontar os outros sem conhecer é a sua maior falha Não me importa se você se achar o brabão, o moleque tralha Você eu já espanquei aqui na aldeia e você na sua casa largou da batalha E como você falou que eu não te conhecia Tá vendo mano, esses caras é foda mano, pura hipocrisia Mas não tem problema não Você acha que ele é foda porque ele fala que manda bem Aí gordão, se nós for fazer ideia, fechou com o errado, tá errado também Mas não é só você chegar na aldeia, olhar pra plateia e isso falar Fechou com o errado, tá errado também Mas se você tá no certo, você tem que mostrar Você virou a Amandina, prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Agora todos jogam nesse foco no final, não no pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu não sou a Amandina Mas eu sei no meu sonho, isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o cante fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se é o... Ah, peraí, nesse chique tá faltando Porra, na balança Porra, na balança É nossa, é minha, minha É nossa, é minha